Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme. Olha o Tiranitar ali, velho! Eu tô aqui com o Bacon, mas fica com as duas, velho. Até me assustei com aquela beijo que apareceu ali. Eu ia pegar o Croconal. É Croconal o Bacon? É, Croconal. Croconal, galera. Porém, vi um Tiranitar, mano. Eu vou pegar o Tiranitar. Ele é o Tiranitar mesmo? É, só que ele tá pequenininho, né? Beleza. Vamos chegar perto do Tiranitar. Espero que ele não seja muito... Ele é forte. 64. Qual que eu posso jogar contra ele? Pikachu? Pikachu não vai dar dano, não. Tem que atacar, salvou. Mewtwo? Blastoise? Tá, com o Blastoise eu vou ver não só, eu vou dar um daninho. Blastoise. Tem um ataque bem fraco. Mas ele vai matar o... O Blastoise não mata ele, não? Capaz. Eita, não dá um, velho. O Charizard. Pode ser o Charizard. Beleza. Pode ser o Charizard que o Bacon disse, galera. Tiranitar, ele é quase um lendário, mano. Ai, não mata o Tiranitar, por favor. Não mata esse maldito. Não mata, não mata. Dá um ataque de... Tá, tem o Wing Attack, Inferno. Shadow Claw. Flametau. É forte isso, hein? É 64 contra 64. Tô bem que tá dando dica aqui, galera. Vocês devem estar pensando. O Veno tá maluco, conversando sozinho. Eu tô conversando com o Bacon, ele me matou. Beleza, não faz mal. Não faz mal, eu tenho mais 6. Ai, caralho, coloquei o Articuno. Agora o Articuno vai matar ele, velho. Deixa eu ver, tem algum ataque de... Ice Shard, ele é Dark, Ice Beam. Power Snow. Vou botar um Power Snow nele. Beleza, Power Snow. Eu tô com medo de matar o bicho, galera. Eu não quero matar, eu quero deixar ele com a vida vermelha pra gente poder jogar. Será que ele vem na Ultra Ball, mano? Ele é forte, ele é forte. Ele é forte. Vamos tentar dar mais um Power Snow nele. Cara, eu tô com medo de matar ele. Matou o nosso Articuno, beleza. Tirando Itália, ele é quase um lendário, velho. O bicho é forte. Eu fui levou pro Bioma Mesa, que com certeza lá aparece Pokémons interessantes. Vou colocar o Pikachu, o Venossau. Tá lá pra 41, velho. Vamos colocar o Venossau. Já morreu, já entrou... Já entrou... Não, morreu, não morreu. Fight, vamos colocar... Cara, só tem outro ataque normal. Vamos colocar esse aqui mesmo, Switch 100. Ó, tirou bastante, galera. Se a gente conseguir dar outro ataque desse, ele vai ficar no vermelho. Vamos tentar dar outro ataque desse. Não... Por favor, não mata o nosso Tiranitar. Não mata. Ai, meu Deus! Beleza. Beleza, beleza. Agora vamos deixar o Venossauro aí... Tancando. E vamos jogar... Cara, eu vou jogar a Park Ball, que a Park Ball eu tenho certeza que pega na hora. Ou não. Ele pega com o Mewtwo, funciona. Tiranitar, eu queria que funcionasse também. Pegamos! Pegamos! Beleza! Bom, eu tinha iniciado esse vídeo, galera, pra pegar um Crocodile. Que eu quero chamar ele de Cocodile. Tá ligado? E nesse bioma aqui eu acho que tem um Cocodile. Porém, não sei por onde ele anda. Eu não... Agora eu tô sem Pokémon que voa. Tô sem Pokémon que voa. Beleza. Mas eu tenho aqui... Ah, o Mewtwo! Boa! Veio que deu aí... Lembrou aqui, ó. Temos o Mewtwo, cara. Temos o Mewtwo, ó. Olha eu aqui do lado dele. Igual um leitão. Cadê? F5. Cara, o Mewtwo é muito bizarro. Porém, o Tiranita é mais bizarro aqui. Não, não é mais bizarro, não. O Mewtwo é mais bizarro. Cara, eu quero encontrar outro Cocodile. Esse bioma mesmo, galera, eu acho que é o bioma mais interessante pra gente encontrar Pokémons diferentes. Isso aqui é um High Horn, né? Isso aqui? Raidon. Raidon. Eu tô do lado do mestre dos Pokémon, cara. O Baco sabe o nome dos bichos tudo. Dos 300 que existem. Mentira. Beleza. Vamos dar um rolê por aqui, galera. Pelo bioma mesa. Esse bioma, ele não é só do... Do mod do Pokémon, galera. Ele tá mesmo no Minecraft. Tem esse bioma mesa. Porém, é muito difícil de se encontrar. Ele fica, tipo, muito, muito, muito longe. Temos aqui o Templo do Fogo que eu havia marcado. Porém, já está usado. E a gente vai ter que encontrar outro, galera. Vamos ter que encontrar outro. Mas também encher a Orbe. Nossa senhora, é muito chato. Meu Deus. 300 e poucos Pokémons. Caraca, agora só porque eu falei que aqui é bom de encontrar Pokémon, não tá aparecendo nenhum interessante. Esse macaco tem um pincel na mão, ele é bom? Ele faz o rabo de pincel. Smeeble? Ele é bom, mas não presta. O Baco falou que ele copia os ataques dos inimigos. Ok, eu não quero. Quero um Pokémon que seja burduadeiro, mano. Beleza. Tem algum outro Pokémon especial aqui no bioma mesa? Então se o Católico pegou, o Metagross. Acho que tem Dragonite também. Metagross. O Dragonite eu peguei também. Metagross. Ele é de ferro. Beleza, galera. Vamos dar um rolê por aqui. Ver se a gente encontra... Cara, eles não estão spawnando, velho. Nós estamos tomando esses macacos. Olha a chama do templo. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se ele tá usado. Beleza. Deixa eu ver. Ai, caraca. Tá. Vou ter que voar pra eu passar pro outro lado. Não, tá vazio, galera. Beleza. Tem outro templo de fogo aqui. E dá pra... Spawnar qual? Que é o de fogo. Moltres. Cara, eu sou muito ruim com o nome Pokémon. Meu Deus do céu. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra casa, galera. Vou colocar o Tiranitar na minha bag. Na minha Pokédex, perdão. Sei lá. Ali. Onde eu ando com ele. E vou ver os ataques que ele tem. Vamos passar no Professor. No Mestre Miyagi também. Pra gente ver de qual que é. Não faz mal, não. Tô fazendo uma ligação pra alguém aqui. Botei, eu beijo? Ah, ele já abriu um vídeo. Maldito, velho. Mas eu acho que nem saiu no meu vídeo, não. Bom, vamos dar aqui um J, galera. Cadê? Casa, teleporte. Beleza. Vamos tirar quem, cara? Daqui do nosso set. Acho que vou tirar o Pikachu. Que eu acho que tá mais fraco aqui. 57. Tem o Venossauro também que tá 41. Vamos tirar o Venossauro. E vamos colocar o Tiranitar. Vamos passar no Mestre Miyagi. E vamos ver os ataques dele. Vamos colocar os ataques full forte. Porque nós somos doentes. Beleza. Cadê o Tiranitar? Tiranitar vai entrar no lugar do Venossauro. Beleza. Ele tá muito pequenininho, mano. Tá igual um cocodilinho. Deixa eu ver. Cara, que Tiranitar pequeno. Dá pra untar nele? Nossa, como que ele me aguenta, velho? Uma tonelada em cima do Tiranitar bebê. Ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali, 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 ali. Beleza. Já entrei me matando. Vamos tirar ele aqui. Mudar nossa visão além do alcance. Botar nossa mãozinha pra frente. Curar o Tiranitar que tá ferido. Ele tá só com 28 de vida. Sendo que ele tem 214. Galera, vamos passar no Mestre Miyagi agora. E vamos dar os melhores ensinamentos possíveis. Que um Tiranitar pode ter. Deixa eu ver. Pra cá. É pra cá mesmo. Bom. É ali onde a gente cura o nosso Pokémon. Onde a gente vai fazer a batalha dos estádios. E por aí afora. Tá aqui a casa do 14. Vou tirar uma tocha. De implicância mesmo. E vou levar. O 14 tá aqui atrás vendo, galera. Vou ficar com essa tocha de 14. Guardar de recordação. Caraca, tem ali um... É um Pokémon que tá ali. É uma estátua. Ah, é uma estátua. Como que é o nome daquele Pokémon que é um cachorro, mano? Amarelo. Arcanine? Não, um cachorro é um lendário. Raikou. Raikou. Eu quero. Ele spawna esse Raikou? Spawna geralmente aí onde você tá. Beleza. Spawna aí. O Bacon e o Filtão falam que eles spawnam aqui na vila. Nós estamos, galera. Tá falando. Beleza. Vamos conversar aqui com o Mestre Miyagi. Vamos ver os ataques do nosso Tiranitar, galera. Agora a gente não sei. Stone Edge. Ele é pedra, o Tiranitar? Vamos montar um misto, né? Cara, eu vou fazer os ataques dele mesmo. Sei lá. Ele é fogo também. Elétrico. Caraca, ele tem fogo. Fogo, elétrico e pedra. Gelo. Caraca, ele tem tudo, mano. Mas eu vou colocar os ataques fortes. Vou colocar esse Stone Edge e o Earthquake. Stone Edge. Vamos ver qual que a gente pode tirar. Payback. Dark Pulse. Esse Thresh aqui é bom? Caraca. Scary Face. Posso tirar o Scary Face. Beleza. Mais uma vez. O nosso Tiranitar vai ficar monstro. Esse Attack Ground é bom? É bom contra fogo e pedra. O Begit tá falando que é bom contra fogo e pedra. Eu vou deixar? Vai que, né? Beleza. O Thresh a gente tem que deixar. Dark Pulse. Vou tirar esse aqui. Payback. Beleza. Vamos ver se tem mais algum que a gente interessa. Ou se deixa quieto do jeito que tá. Vai vendo aí, Begit. Eu tô passando aqui. O Begit tá do meu lado. Esse Rock Slide é bonzinho. Do jeito que tá. Do jeito que tá. Tá bom? Deixa eu ver. É, beleza. Esses fãs aí que eu uso geralmente é mais pra duelo mesmo contra as outras pessoas. Por exemplo, ele bota um Pokémon que ganha a Vandar e a Tiranitar. Você também vai ter um ataque que ganha do cara, talvez. Ah, entendi. Entendi. É pra duelo aqueles ataques de fãs, galera. Que o Begit tá aqui falando. Beleza. Temos o nosso Tiranitar bolado. Queria muito que aparecesse um... É Moltres aquele... Não. Moltres é o que voa. Raikou, velho. É por aqui. Ele fala... A galera falou que eles spawnam por aqui. Porém, não tô tendo a sorte do bicho spawnar, velho. Na verdade, por aqui eu não tô tendo a sorte de ver nenhum Pokémon spawnando. Qual é teu level, cobra? 42. Então enfrenta o meu Tiranitar. Vou dar esse aqui só pra eu ver. Não vai fazer nada nela. Matamos com um hit, galera. Matamos com um hit. E tem o quê? Tem ali. A liga eu já mostrei pra eles nos meus outros vídeos. Não comecei ainda, mas... Ali, cara. Eracross. Tomara que seja um Eracross forte, galera. Eracross. Seja grandão. 32, velho. Mas eu vou jogar contigo. Vou dar o meu ataque mais fraco que eu tenho. Que é esse aqui. Dark Pulse. É. É. Dois Dark Pulse. Matou o Eracross. Também tinha a metade do nosso level. Não foi... Nossa, que ataque gigante. Não, não foi. Aqui nasce muito o Eracross. É um Pokémon que eu gostei muito também. Logo que a gente começou. Pegamos ele. Fomos só evoluindo aquele Eracross. E conseguimos ganhar bastante coisa com ele. Eu passei pelas árvores e abaixei a cabeça, velho. Que moleque maluco. Ih... Não. Psíquico. Level baixo. Não vamos ver. Deixa eu ver se eu encontro mais algum. Tem um Zubat voando. Cara, a gente tá sem sorte de encontrar Pokémon interessantes por aqui. Vamos ver essa Pokébola. Tá bonitinha, tá bonitinha. Zubat, Golbat, sei lá. Só um Pokémon fraquinho, mano. Eu queria achar um Pokémon gigante. Pra gente fazer aquele duelo massacrador. Mas eu acho que não vai aparecer. Dá pra jogar os Pokémon tudo pra fora, mano? Como que é? Tá passando a setinha e jogando. Ah... Qual que falta o Charizard? E o Articuno. Beleza. Jogamos o nosso time todo pra fora. Se liga no time Extreme, galera. Aí, ó. Tu vai pra onde, maldito? Tirando, ele tá fugindo. Vem pra cá, o anão. Eu vou ficar montado nele com o time Extreme ali atrás, ó. Se liga, como é que nós estamos perigosos. É, mano. Ó o Pikachu ali pequenininho igual um cocô de lim. Cadê o Articuno que eu não joguei, mano? Falta o Articuno aqui. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de Pokémon Extreme. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like muito importante. Eu agradeço. Um grande abraço. Fiquem bem.